Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Paula, do Instituto Anjos Solidários, do Sem Marejo Zé. E hoje, a nossa vivência vai ser musicalização. Eu trouxe para o meu berçário três músicas. Nossa primeira música é Susaninha. Vamos acompanhar junto com a Pro Crianças? Então, vamos! Pro Crianças Sonia que é um grande campeão, jogando xadrez. Gosta de futebol, cinema e teatro, dança tango e rock'n'roll. E se chegamos em nota que absorvamos, sempre canta esta canção. Gosta de futebol, cinema e teatro, dança tango e rock'n'roll. E se chegamos em nota que absorvamos, sempre canta esta canção. Gosta de futebol, cinema e rock'n'roll. Gosta de futebol, cinema e rock'n'roll. Gosta de futebol, cinema e rock'n'roll. E se chegamos em nota que absorvamos, sempre canta esta canção. E essa foi a nossa música da Susaninha, que tinha o ratinho. Agora, crianças, a Pro Paula vai apresentar para vocês aqui uma outra música, que é Bartolinho. Vamos lá? Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Não, Bartolinho, essa é uma zoca! Essa é uma zoca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Quá, 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 quá! Não, Bartolinho, esse é um pato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Não, Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Não, Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Não, Bartolinho, esse é um lobo! Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Não, Bartolinho, esse é um gato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Não, Bartolinho, esse é um cachorro! Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Agora, é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Agora, é um galo que canta assim. Não, Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Não, Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Não, Bartolinho é um galo que vive bem feliz. Quando o sol aparece, Bartolinho canta assim. Muito bem! Bartolinho cantou igual a vaca, igual o gato, o cachorro, né? Mas depois ele cantou igual um galinho, né? De verdade! Vocês gostaram? Muito bem! E agora, nossa última música é O sapo já lava o pé. Vamos acompanhar? Olha o nosso amigo sapinho! O sapo já lava o pé. Só lava porque ele quer. Ele pica lá na lagoa. Que coisa boa! Lavando o pé. Não tem juré! Não tem? O sapo já lava a mão. Lava porque é bom. Sempre antes da refeição. Lavar a mão é muito bom. O sapo gosta de banho. O sapo desce em tamanho. Toma seu banho batendo o papo. O sapo escova os seus dentes depois do seu jantar. Com dentes limpos, brilhantes sapos. Com dentes vão se deitar. Com dentes limpos, brilhantes sapos. Com dentes vão se deitar. Lava porque é bom. Sempre antes da refeição. A mão é muito bom. Com de mão. Com de sal. 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 Porque já lavou o pé Foi legal, né, crianças? Bom, a Propaula vai ficando por aqui E até a próxima Espero que tenham gostado Tchau, crianças!